E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um delicioso, na verdade é um maravilhoso bolo de limão. Então se você tá curioso, deixa o play rolar e vem comigo. Começamos essa receita separando um ovo por vez, pra gente colocar no nosso bolo, né? Porque a gente não quer ter coisa desagradável na nossa receita. Mostrei essa xícara, porque é a que eu utilizei pra medir o açúcar e a farinha. O primeiro processo vai ser a gente fazer o blanchir. Mas Rafael, o que é o tal desse blanchir? O blanchir consiste em bater o ovo com o açúcar. Normalmente o blanchir é só com as gemas, mas a gente vai usar o ovo inteiro nessa receita. Vai bater, tem que bater muito bem, por isso que até eu utilizei a batedeira, mas fica tranquilo, dá pra fazer com o fuê. Vai cansar um pouco o braço? Vai, mas dá. Aí eu coloquei o diferencial da nossa receita, que é o creme de leite. A gente não vai usar leite e nem óleo, a gente vai usar o creme de leite, porque ele vai trazer um aspecto muito bom para o nosso bolo. Vai ficar tipo bolo de padaria? Vai por mim, confia nessa receita que ela é muito boa. Agora a gente vai colocar o suco de limão. Mas antes de tirar o suco de limão, não esquece de tirar as raspas. Elas dão aquele toque e é muito importante para a nossa receita. Fica à vontade se você quiser usar o limão siciliano ou até mesmo... Ah Rafael, eu não gosto de limão. Pode fazer com laranja, tá? Aí utiliza acho que uma laranja só, porque o suco de uma laranja acho que equivale a de dois limões. Feito isso, vamos bater. Tem que bater muito bem. Se você estiver usando um bolo que nem eu, não esquece de passar nas beiradas, tá? Porque fica a farinha ali. E gente, novamente né? Que nem o pão, se você não viu o vídeo do pão integral. Fiz aquela leve sujeirinha aí na cozinha. Então se você tiver aquelas tampas, já vi que tem tampa que consegue cobrir o bolo e você bater com a batedeira. Eu ainda não tenho. Então faz o sujeirinho e depois a gente limpa sem problema algum. Bate muito, muito bem mesmo. Não precisa ter medo. Ele parece que vai dar errado, mas não dá. Fica uma massa parecendo um brigadeiro, né? Mas vai por mim que ficou maravilhoso esse bolo de limão. Agora a gente dá uma pitadinha de sal, que é muito importante para o contraste, mas é só uma pitadinha mesmo. E coloca o fermento químico. Coloquei uma colher de sopa. Lembrando que colocar fermento demais pode estragar a sua receita. E domingo eu vou postar um vídeo sobre por que o bolo sola. Então já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Ficou essa massa bonita, linda, maravilhosa. Agora faz o seguinte. Em uma forma bem untada, com óleo e farinha, a gente vai colocar. E tem uma coisa importante que eu esqueci de falar. Que assim que você começar a fazer a receita, já liga o seu forno. E se for usar o forno elétrico, assim como eu, você liga só ele na parte de baixo, tá? Porque senão o bolo não cozinha direito e ele dora em cima muito rápido. Agora dá aquele super giro para assentar bem a massa. Duas batidinhas por conta da bolha. E a gente vai colocar no forno a 180 graus. Por aí, uns 35 a 40 minutos. Tudo vai depender aí do seu forno. A gente vai deixar assar até que ele tenha aquele cheirinho de bolo na casa toda. Que inclusive é maravilhoso. E depois de uns 30 minutos, vamos fazer o teste no palito. Eu fiz o teste aí, ó. Saiu limpinho. Então eu só coloquei agora para dourar. Para dourar, é bem a olho. Você vai ter que ficar vendo mesmo se já está bom. Aí ele vai ficar marronzinho, como vocês vão ver agora. E gente, pensa num bolo que ficou muito bom. Um bolo que não ficou doce. Um bolo que é ótimo para o seu café da tarde. Um bolo, sério gente, façam na casa de vocês. É um bolo que você não vai se arrepender de fazer a receita. Ainda mais a receita aqui do Cozinha da Zoeira, né gente? 100%. E dessa vez, vocês acham que eu consigo desenformar o bolo sem quebrar? Já deixe aí nos comentários. Porque a gente tem um estigma aqui no canal, né? Sempre dá problema na hora de desenformar o bolo. Tive uma certa dificuldade aí, né? Mas com a faca tudo se resolveu. Lembrando que o bolo tem que estar frio. Ele não estava completamente frio. Ele estava levemente morno, tá? Mas vamos ao resultado, que é isso que importa. Pegou, virou num prato. E olha só! Consegui desenformar sem nenhum problema. O segredo é untar muito bem, gente. Segue a dica. E olha só, esse é o nosso bolo de limão. Você pode finalizar aí com uma calda, se você quiser. Mas não tem necessidade. Eu fiz mais esse bolo com menos açúcar. Com menos açúcar que eu falo. Com calda, né? E sem recheio. Pra ficar pra tomar um chá, um café da tarde. Que fica muito bom. É um bolo mais neutro. E se você ficou até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. Estou sempre postando receitas. E domingo tem um vídeo novo. Fora isso, vem comigo! Tchau! Tchau!